Oi gente! Oi gente! Oi gente! Estamos aqui em Maragogi, terra do sol, terra de praias bonitas e a gente hoje vai com o Jefferson conhecer um pouquinho das belezas de Maragogi O Jefferson tem esse bugre que tem tudo a ver comigo, hein gente? Amarelo, minha cor preferida e ele vai levar a gente pra conhecer um pouquinho dessa beleza de Maragogi e eu quero levar vocês junto com a gente nesse passeio então se preparem que a gente vai ter altas emoções, né não, Jefferson? Com certeza, com certeza! Não, gente, e olha o chapéu do Jefferson, todo estilizado! E é top, hein? Pois é! Então vamos lá, vamos aproveitar esse passeio Estamos dando início ao nosso passeio Jefferson aqui no volante desse bugrezinho amarelo muito fofo e vamos lá, saindo aqui agora da pousada Vamos pegar uma rotazinha aqui chamada Fazenda do Cavalo Olha que bonito essa entrada aqui É uma trilha bem rústica, rodeada de árvores Olha as casinhas aqui da Fazenda do Cavalo E aqui a gente já tá saindo, né? Sim E lá vamos nós E aí Guilão, dá um tchauzinho aqui Esse aqui é o acesso pra praia de Bucalhau Do lado de cá a gente tá vendo um comangue bem grande Então vamos lá, olha o nome aí na plaquinha O galhau Deve ser uma mistura de burro e com bacalhau Olha só a cor desse mar Essa área que a gente parou aqui é uma área onde a gente faz foto Ali no chão tem um coração com coco E pelo que eu vi aqui as pessoas colocam opções de foto Olha só, tem umas fotos lindíssimas Principalmente no perfil do Jefferson Que são corações Eu pensei que era uma, sei lá Um negócio enorme É um tronco com formato de coração E agora ele vai gravar aqui pra mim E eu vou lá na frente Então vai Jefferson, olha aí Beleza Bota a mão assim Tá certo Tchau Tchau Aqui eu tô e fiz o barça carro, tá? A não ser os moradores da Lumeiro Só bugre que pode Só bugre que pode ter acesso Nessa parte Então a gente tá indo ali Onde tem um coqueiro quase caindo Pra tirar foto A área de recuperação De vegetação Aqui é fechado, como eu falei Bacal Eu sou do Fechado, hein, beleza? Tá Aqui é uma área de preservação Tem um lugar Tem um lugar aqui Onde passam os bugres Ali deve ser Ali deve ser Hotéis pousadas E a cor do mar aqui Que é maravilhosa Aqui é o acesso pra Barra Grande Praia de Barra Grande Saindo do asfalto Fizemos uma paradinha aqui Nesse restaurante Que é o receptivo Caminho da Barra Já dá pra ver a entrada Como é bem bacana Então vamos lá Vamos lá conhecer esse restaurante Bem-vindo Ao Caminho da Barra Aqui a gente já sabe Que tem, ó Cocada Provia Pronto Então vamos lá É, Jefferson Beleza Boa tarde Boa tarde Vai provar Olha Mar azul Paz e bem Que bonito Isso aqui com a maré baixa Deve ser maravilhoso Ó Placa Flávio Cocada Mas quem vende a cocada É Josuel Eu tô trabalhando pro Flávio Cocada Pois é Pro Flávio Ele é funcionário hoje De Flávio Mas me conte aí Josuel Essa cocada é feita de que? Vai O ingrediente é secreto Aspa de corno Sim Aspa de corno É Leite caseiro É o que mais? É o que mais, mano? É choro de vidro Que ele falou Choro de fresco Choro de fresco E eu vou te dizer A bicha é boa Viu? É até demais É É proibido Dá pra experimentar Porque a gente compra Se tiver diabetes Ela controla Se não tiver Ela previa E outra E outra E quem tiver sogra É bom Por quê? Se ela tiver diabetes Eu garanto A minha é um anjo Já tá no céu Aqui é cada um melhor Cada um mais Espirituoso Então se você vier Aqui na Barra Na Praia da Barra Vem aqui No Caminho da Barra É bem bonito Ele tá restaurando Algumas partes E vou te dizer Um atendimento muito bom E divertido Vale a pena Você vir aqui conhecer Bora Jefferson Bora Bora Vamos lá Bora 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 Tchau Josuel Gostei Agora me chamou Certo É Viver sem roteiro Viver sem roteiro Vou seguir lá E você usa o YouTube? O YouTube também Então procura Viver sem roteiro No YouTube Pra depois você se ver lá Vou dar um joinha lá Viu Pronto Tá bom Ele é o YouTube Você tem canal? Com certeza Qual a propaganda Do seu canal? Josuel Moura lá Tu mostra o que é nesse canal? Eu dou aula de música lá Ah? Violão? Sou pagodeiro Ah, é de violão? É pagode Com certeza Tá vendo É um pagodeiro Aqui na Alagoas E o Instagram é Josuel.moura12 Josuel.moura12 Tá vendo, né? É passeio de burgui Com direito a cantor Bora lá Essa aí Um dia frio Um bom lugar pra ler no livro Pensamento lá em você Sem você eu não vivo Um dia friste Vocês estão vendo, né? Canto ruim pra caraca Passeio com direito Passeio com direito a... Sem precisar pagar Com o verguístico É Faz parte do passeio Já tá incluso Não, mas eu gostei mesmo Foi desse teu chapéu Estilo, né? É estiloso É estilo Vou comprar um de palha E vou forrar a vestida Na moral Vamos juntos E aqui estamos pegando o acesso Para a praia de Antunes Aqui é o acesso só para bugueiro, né? Bugueiro, guia e gente Consone aqui na casa Ah, tá Praia de Antunes aqui Vamos ver A tão falada Praia de Antunes Música Vamos lá. Vamos lá. Essa praia aqui é a praia de Xarel, a praia famosa onde Bruna Lombardi fez um ensaio fotográfico. E o Jefferson tá me dizendo que a cor do mar aqui de manhã é bem melhor do que a tarde. Em todos os lugares eles fazem isso, ó. Pra tirar as fotos. Troncos de madeira. Aí eles fazem com a marca de coração. Aqui, ó. Estrela. Estamos voltando agora da praia de Antônio. Antônio Acharel, não. Margarete Leza. E tô filmando aqui de novo. Esse acessozinho que é muito bonitinho. Finalzinho de tarde, ó. Nosso passeio foi feito com o Jefferson da Top Bug Maragogi. Um passeio que vale a pena. Tô deixando aqui na tela o telefone dele de contato e o Instagram. E também vou colocar aqui embaixo no box de informações. Se você vier a Maragogi, você procura ele porque vale a pena o passeio. E agora eu vou deixar ele fazer o jabá dele. Vai, Jefferson. E aí, galera. Beleza? Venha conhecer Maragogi de verdade. Venha conhecer Maragogi com a Top Bug. Beleza? O melhor passeio de Maragogi. Falou. E segue ele no Instagram, gente. Tá aí embaixo no box de informações. E eu vou finalizar agora o nosso vídeo com paisagens do pôr do sol de Maragogi. Ok? Um beijo e tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.